Quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e não tem acesso à internet, tem só esta semana para se inscrever e participar dos simulados do Hora do Enem. A Hora do Enem é uma plataforma digital criada para ajudar o estudante a se preparar para o Enem. A ferramenta gratuita oferece exercícios, videoaulas e simulados. Além de todo o conteúdo interativo, serão oferecidos quatro simulados para todos os alunos inscritos. As provas são no formato do Enem e a nota pode ser comparada com a nota de corte do curso e da faculdade escolhidos e também com a nota média do Brasil. O primeiro simulado será no dia 30 deste mês. O estudante pode fazer a prova em casa, na escola, desde que tenha acesso à internet. Para isso, ele pode usar o telefone, o computador ou o tablet. Quem não tem acesso à internet e precisa de apoio para fazer a prova, deve se cadastrar na plataforma Hora do Enem até o dia 15. Os alunos que não têm acesso ao computador, eles vão poder usar a rede das universidades federais e o instituto, mas a prova vai ser de manhã. Então, ele vai se inscrever, a Secretaria de Educação vai mandar o nome para o instituto, para a universidade, confirmado, ele vai poder ir de manhã e fazer a prova em toda a estrutura de computação que nós temos nas universidades federais e no instituto. E algumas universidades particulares também vão disponibilizar os seus equipamentos. Para se inscrever, é preciso ser aluno do último ano do ensino médio da rede pública e ter um CPF válido.